O que é que eu estou indo no meio do campo? Que ia tirar uma lá esquerda? Não sei Pra cima de nós Chegamos? Chegamos Ficamos? Ficamos 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 A CIDADE NO BRASIL Go! Filho da! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai para aí, Tio Domingos! Aqui! Pita! Calma, calma, calma! Boa! Para você, pai! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!